Oi, primeiramente vou lançar um pronunciamento aqui antes né Que na Bahia o que bate é maluquice, então eu vou lançar de maluquice aqui Se for pra me escutar e levar a sério eu nem escute É, a parada é essa Skinny, o gangue cedo a rocha Bota a peça pra cima, tô brincando, calma E a rocha, vamos desbora Alô Levi, alô DDL, assim ó, ó, pega Solta a carta caralho, tigrinho filha da puta Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro puta Solta a carta caralho, tigrinho filha da puta Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro puta É Vuc, 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 Vuc na onda maluca É Vuc, 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 Vuc Na onda maluca, é Vuc, Vuc, Vuc Solta a carta tigrinho vai É Vuc, 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 Vucbased na onda maluca É VUK 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 E A U N I P VUK 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 Assim, é um papo de rir Ela roça no pau Roça no pau Ela roça no pau Roça no pau Não me leve a mal Não me leve a mal Numa sequência Ey Sequeência de pau Sequeência de pau Sequeência de pau Sequeência de pau Seqüência de pau, sequência de pau, sequência de pau, toma sequência Seqüência tome, sequência de pau, arrocha, sequência de pau, um naipo com arrocha Seqüência de pau, sequência de pau, sequência de pau, toma sequência Faz um parceiro romano mais aquela sarrada no ar Faz um parceiro romano mais aquela sarrada no ar Faz um praziinho Romano mais aquela serrada no ar Faz um praziinho Romano mais aquela serrada no chuu Tchuru-tchuru, tchuru-tchuru Faz um passinho romano, mas aquela sarrada no tchu Tchuru-tchuru, tchuru Faz um passinho romano, mas aquela sarrada no tchu Tchuru-tchuru, tchuru-tchuru O lançar diferente aqui ó Assim ó, ó Lançinha do Manuel, batadeira, vestida do pulado, parou E naipi Tchuru-tchuru-tchuru E naipi Tchuru-tchuru-tchuru E naipi Tchuru-tchuru-tchuru Olhou pra cara da amigo, eu deu risada sem graça Não quero, cala a boca agora Tentei-lhe e puxi Pegue e naipi E naipi naipi E naipi naipi E naipi naipi E naipi naipi naipi... Eu boto na cana de soca banana O que que tu faz? Se eu te boto na cama, te soca, banana, o que é que tu faz? Me boto... Lá ele! Te boto, vai, me boto, vai, te boto, vai Te boto, vai, te boto, vai Te boto, vai, te boto, vai Te boto, vai, te boto, vai, te boto, vai Vai ser só pra Nascandanga, só pra Nascandanga Rala xereca no Terriba, calma a vida, tá de boa Rala xereca no Larizão, calma a vida, tá de boa Rala xereca no Doki, calma a vida, tá de boa Rala xereca no Ale, calma a vida, tá de boa Rala xereca no Coroa, porra Rala xereca no Coroa, porra Rala no Coroa, porra Rala no Coroa, porra No Coroa, joga 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 no Coroa, porra Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha Ela quer pegar na minha Chegou sexta-feira, é dia de se aliar Pega o babiador e começa a raspar Deixa eu ver, deixa eu ver se tá lisinha Deixa eu ver, deixa eu ver tá raspa Deixa eu ver se tá lisinha Deixa eu ver tá raspa Deixa eu ver se tá lisinha Deixa eu ver tá raspa Deixa eu ver se tá lisinha Deixa eu ver tá raspa Deixa eu ver se tá lisinha 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 Deixa eu ver se tá lisinha